Boa tarde, boa tarde família, daqui fala Julião e já mais uma vez para mais uma entrevista no Sem Comentários Podcast e hoje eu trouxe um convidado do outro mundo. Alguém que eu conheço já há algum tempo, mas eu digo que não quero vangloria, mas eu reconheço muito aquilo que é o seu trabalho e ele trouxe agora para nós sentirmos o que é que ele faz na verdade. Senhoras e senhores, Navaibe, Navaibe Trapstar, né? Navaibe Star. Navaibe Star está aqui conosco no Sem Comentários Podcast. Navaibe, como é que estás? Eu estou bem, graças a Deus do teu lado. Também estou bem, muito obrigado. E a Navaibe, eu gostaria de saber, o Pipo gostaria de saber mais um bocadinho sobre ti, eu não preciso, afinal de contas. Fala-me um bocadinho, como é que começaste a fazer música? Bem, tipo, na verdade eu comecei no Kudouro, isso em 2014. Em 2014 eu fazia o Kudouro. Tipo, muito antes de fazer o Kudouro, já escrevei as rimas de rap por intermédio de um Kota também que me incentivou. Só que ele me prometeu música, tipo, íamos cantar e nunca me levou nos dois. Então, laterei pro Kudouro, comecei a cantar Kudouro. E depois em 2018, decido que eu tenho que voltar pro rap, tudo a ver? Eu ia fazer minhas cenas e tudo mais. E, tipo, tinha também que trocar de identidade, porque no Kudouro era Vasque Dobra, tá vendo? Vasque Dobra. E aí, então depois me mudo pro rap, tinha que ter um nome, mano. E aí, então naquela procura do primeiro nome e tudo mais, todo nome que era pra me atribuir quanto rapper, encontrei uma vibe. Tipo, nas cadastras televisivas todo mundo, quando chega todos os rappers, mano, a palavra vibe não sai da boca deles. Aí, assim, então passou na vibe de agora em diante e ficamos aí, começamos a buller. Fiz parte de um grupo musical, né? Que é a Black Plate. Fiz três anos como Black Plate. E aí, depois em 2020, começo a cantar oficialmente sozinho e gravo a minha primeira música com título Volume. E aí, e daí sequência até hoje, estamos aqui. Falando um bocadinho de tu historiando o Kudouro, tipo, quem que te inspirava no Kudouro? Quem era a tua figura de referência no Kudouro? Na verdade, eu posso afirmar que não havia nenhuma referência de tipo assim, uma referência no Kudouro, porque aquilo era uma onda em todos os bairros, tipo, todo mundo cantava. Porque eu também tava nessa área. Então, eu e mais alguns amigos, já criamos um grupo de Kudouro. Era, na verdade, uma formação de diversão, tá te a ver? Até que eu não fazia composições, era assim também meio lento no processamento. Agora, quando entraste pro Rap, foste diretamente pro grupo ou ainda tavas a cantar? Ah, começaste já diretamente com o grupo, né? Com certo, com o grupo. Nesse caso, eu comecei com o grupo. Porque tu disseste que o volume cantaste a solo. É pra primeira música em 2020. Quer dizer que entraste sozinho com o quê? Com o grupo até. Agora, eu gostaria de saber como é que foi começar a trabalhar com o Rap, especificamente com o grupo? Tipo, eu vou te falar que foi, tipo, não foi tão difícil. Não foi tão difícil. Por quê? Porque no Kudouro também trabalhava com o grupo. Então, ainda era só uma mudança de estilo. É, não foi um bicho de sete cabeças. Tivemos também bons momentos, né? Trabalhei aí. Fiz, acho que três músicas com o grupo. É, ou mais desses. Lançamos um EP de oito faixas. Entitulou da primeiro passo. É, não foi nada um bicho de sete cabeças. É, só que sozinho eu considero que dá pra ser melhor em relação com o grupo, certo? E tipo, quando, falando da maneira como cantavas, o skin, tipo, não foi um pouquinho complicado? Tipo, sair do Kudouro ainda exige mesmo aquela agressividade e tudo. Também por vezes gritava. Entrar numa vibe assim um pouquinho menos, menos rápida. Até foi. Porque ainda me lembro, na primeira música que eu fui gravar com o grupo, eu no estúdio, não sei se eu me disse no Zé de Balomoco. Eu aposto no estúdio, metendo um bait, mano. Logo, quando eu entro, não pare, eu comecei a gritar toda a direita. Tivemos a ver, depois o produtor parou e me perguntou, mano, é escudorista, né? Eu cheguei o Kudouro. Foi um episódio que acho que eu nunca vou esquecer. Não, tipo, há fases, né? Todo mundo tem que passar por ela. Eu olhei aqui, não era a minha primeira vez, tipo, a cantar rap, você sabe? A minha primeira vez que eu entrei no estúdio foi com o Kelson Likapa, um irmão também de Tiago já mandou um shout-out. E um amigo meu também, que agora está no Biel Lenda, e fizemos uma música. Não foi assim um bicho de sete cabeça. Só que eu senti que quando eu entro para Blackley, as responsabilidades aumentaram, você sabe? Então, tem que mostrar o que eu falo. E na primeira oportunidade, eu se borrei já, mano. Isso acontece. Eu quis até parar, mas enfim, então estamos aqui. E de lá para cá, como é que foi trabalhar com o grupo? Tipo, lidando com essas responsabilidades? Tipo, é como eu disse aí, com grandes... ou seja, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, não é? Então, tipo, o grupo mencionou a ser mais maduro, mano. A levar as coisas mais a sério, estás a ver? Porque, tipo, é diferente de trabalhar sozinho. Quando tu estás a trabalhar sozinho, e para o que vem na tua cabeça, você quer fazer já com o grupo? Não. Aí que eu vi também dos outros e tudo mais. Então, o CHC é um pouco mais complexo, mas não é nada aqui. O que não se resolve aí, se supere. Para quem só se ligou agora, peço que subscreva-se no canal, mas siga a nossa página do Facebook, sem comentários de podcast e não deixem de partilhar os nossos vídeos. Voltando agora na nossa conversa, gostaria de saber na vibe. O que é que trouxeste para nós hoje? Bem, na verdade, eu trouxe um projeto que, tipo, é novo, no sentido de que, tipo, acho que gravei uns dois meses... é novo, não, uns dois ou três meses atrás, com um tema popô. Yeah, essa, tipo, na verdade, essa música até fiz, no final de 2021, ficou em estúdio e lancei o ano passado. É, teve uma recepção fixe, né, do People, e até agora ainda recebo props de Manos que ouvem, fala não cortei do apopô e tudo mais, e estamos a trabalhar. Espero ser um deles que vai dar também esse props. Yeah, yeah, yeah. Que assim seja. E qual é o título dessa música? É como fiz referência aqui há pouco tempo, apopô. Apopô? Certo. Eu gostaria que me debruçasses um bocado. Por que apopô? Por que? Na verdade, tipo, eu me apeguei mais no termo que as chicas estavam utilizadas, tá vendo? Eu ouvia muito, dizendo, tô indo apopô, tô indo apopô. Então, eu disse, pá, por que não transformar isso numa música? Então, eu estava em casa, pá, eu ouvi um instrumental, veio a minha ideia, fiz o mambo, fui no fio do gravei, e só que também deixei-me lá no estúdio, não estava, não estava a ser com vontade de lançar nem nada. É só que depois, depois, surge também uma música de um cantor aí apopô. Então, eu disse, pá, deixa eu também pegar a minha cena e espalhar para o mundo. Espera, agora, vamos lá, ser sincero, criaste essa música apopô só porque ouvias falar, os outros estão indo apopô ou então tu também foste migrando por essas áreas? Bem, acho que todos os jovens atualmente, ou seja, todos não, eu vou classificar como a maior parte dos jovens, tem sempre os apopôs, eu não sou a exceção. Frequento também alguns apopôs e por aí fora. Ok, e que tipo de conteúdo é que tu meteste nessa música? Bem, como nome já diz mesmo tudo, na verdade eu retrato, tipo, a convivência dentro de uma festa, como é que funciona, porque até um trecho que eu digo, hoje é dia a dia apopô, por isso que a água não tem que entrar bem, entendeu? É, são coisas que, tipo, têm acontecido, até alguns memes têm surgido, é que tipo, pá, tava a tentar beber água e não tava conseguindo, aí conta a coisa sexta-feira e tudo mais, então, eu fui pegando esses termos assim, que eu sou aí, então, pus na música e dá uma música bonita. Eu ainda tenho na dúvida, se calhar mesmo você que publicava esses tipos de memes. E agora eu quero pedir a, na Vibe Star, que faça o coro da música, pra nossos people também poder ver aqui, que não foi só Efeito que gravou essa música, mas sim, foi mesmo ele que meteu isso e nós queremos sentir a tua vibe. Ok. Pode ser, né? Normalmente. Tá, a câmara tá contigo, manda rima. É mais ou menos assim. Telefone no modo voo, eu sei que a mama já tá preocupada, mas não liga muito, é que o teu filho só quero esquecer as malambas. Já tô na drena, DJ no maia, meto só o beat dos lambas. Uou, uou, porque hoje é a pupô, a putarue, a pupô, a pupô. Hoje é a pupô, telefone no modo voo, eu sei que a mama já tá preocupada, mas não liga muito, é que o teu filho só quero esquecer as malambas. Já tô na drena, DJ no maia, meto só o beat dos lambas. Uou, uou, porque hoje é a pupô. Quase que a mente isso. Mas se estiveres a ver esse vídeo, saiba que eu não costumo ir no a pupô. Fica muito consciente, ele é o único. Se bem que é meu amigo, mas ele é o único e eu não sigo a vibe dele. E agora eu gostaria de te pedir para, primeiramente, irmos para fazermos a tua atuação. Eu já quero ouvir a música completa e eu quero mostrar para o mundo o que é que trouxeste para nós. Pode ser, né? Então, senhores e senhores, preparem-se, pois não vai gostar, vai fazer uma atuação exclusiva da sua nova música intitulada A Pupô e eu penso que fique ligado daí. O fato de não consumir nenhum tipo de bebida alcoólica, não quer dizer que terás um futuro risonho. Ando a passar por um cara só para mesmo ver shit. Telefone no modo voo e eu sei que a mamãe já tá preocupada. Mas não liga muito, é que o teu filho só quero esquecer as malambas. Já tô na trena, DJ no Miami, é só vinte e dois lambas. Hoje é a Pupô, a Pupô, a Pupô, a Pupô. Hoje é a Pupô, telefone no modo voo e eu sei que a mamãe já tá preocupada. Mas não liga muito, é que o teu filho só quero esquecer as malambas. Já tô na trena, DJ no Miami, é só vinte e dois lambas. Por hoje é a Pupô, a Pupô, a Pupô, a Pupô, a Pupô, a Pupô. Hoje é a Pupô, por isso é que a água nunca entra bem. Vou beber whisky, comer muito um vinho, pá. Hoje não topo pra ninguém, fico contra mim, não convém. No fim do bode eu te juro que eu vou gastar alguém. Celebro nunca bater e amanhecer, hoje a minha boca faça arrepender. Minha mãe, minha mãe, ué, quem tem mando me nascer? Agora vê o que eu tô fazendo, a cara do inimigo que eu passo a correr. Mano, os que dizem tão com pena a estrada, podem tirar senão eu vou me romper. Yeah, 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 yeah. Tô bater tipo Batman, eles são fantasmas como Pacman. Ninguém é falso, não vacuna, nesse game eu tenho Deus a abençoar. E, porulô, porulô, baby do nega me viu se borrou. Essas as trofas tá faltam por ouro. Telefone no modo voo, e eu sei que a mama já tá preocupada. Mas não liga muito, é que o teu filho solteiro esquecer as malamas. Já tô na drena, DJ no maia, meter só vinte e dois lambas. Porque hoje é a pupu, a pupu, a pupu, a pupu. Só hoje é a pupu, telefone no modo voo, e eu sei que a mama já tá preocupada. Mas não liga muito, é que o teu filho só quero esquecer as malamas. Já tô na drena, DJ no maia, meter só vinte e dois lambas. Porque hoje é a pupu, a pupu, a pupu, a pupu, a pupu. Voltamos agora da atuação da música do nosso convidado de agora. Que é na Vibe Star. De título Apupu. Olha. Nunca fui, nunca fui no Apupu. Já disse bem na minha mãe. Yeah. Voltei desse título, olha. Gostei muito da música e desejata meus parabéns pelo, pelo feito. Eu gostaria de saber como é que está a ser a recepção do People perante essa música. Olha, eu posso afirmar aqui categoricamente que está a ser boa a recepção. Porque desde o mês que eu disponibilizei, até agora, como eu já fiz referência há pouco tempo, disse que recebo ainda a própria, você está a ver de pessoas que ouvem e tudo mais. Então, a recepção está a ser boa, a ser calorosa. Por isso que eu estou apertando mais na promoção dessa música. E vamos ver até onde vai dar. E com certeza que essa fama no momento da pupu também dá para sapotar. Com certeza. Yeah. Agora, gostaria de saber um bocadinho sobre a tua agenda e como é que está o seu trabalho a solo. Dizeste que está a ser muito bom. Gostaria de saber um bocadinho sobre alguns eventos que tenham sido significantes no seu trabalho. Bom, tipo, com o grupo, chegava a ser um pouco mais fácil. Porque há coisas que nem sempre você que vai correr atrás. Você vai receber sempre um ano que vai chegar, tipo, tem uma atividade de ensino e tal. Só um jeito, tipo, digamos que é mais complexo. Porque eu tenho que correr atrás das atividades. Essa é a tua agenda e tudo. Exatamente. E a mais, sempre que posso, tenho feito algumas atividades, né? Yeah. No sábado passado eu tive uma. E aos poucos estamos fazendo o nosso nome. Ainda vai visitar. Eu gostaria de saber se tem um agente. Ou mesmo um sozinho que está na correria. Olha, eu tenho um agente. Que eu mesmo sou eu. Então não tem agente aí. Eu me agenciei, eu me patrocino e faço as minhas cenas. Por enquanto eu não tenho nenhum agente. Acho que também o agente deve vir no momento certo. Então eu acho que ainda preciso trabalhar mais. Preciso mais então. Yeah, por enquanto a fazer tudo sozinho ao custo zero aí. Palavras sábias. Agora, em questão de patrocínio, patrocínio não. Era para falar em... Se fosse para abrir aí uma exceção para ti. E entrais numa produtora de grande renome. E fosse de tua livre escolha. Qual seria? Yeah. Eu posso fazer com uma afirmação. Só que depois se calhar vai me custar caro, né? Daqui a algum tempo. É mais. Isso vai depender muito das propostas. Porque a produtora não basta só ser grande. Vamos ver como é que ele vai... A proposta que ele vai trazer para mim e tudo mais. Então se for boa, aceito. Eu não posso afirmar aquele tipo daqui. É do tipo de proposta que o Navaigo quando ouve... O que tu querias ouvir. Uma proposta que tu querias ouvir. E... sei lá. Tipo, não tem nada falta. Tipo, para além de ter todo tipo de condições que você precisa, ter ainda mais coisas que você nem sequer pensava. Então nesse caso, não seria só uma oportunidade de renome. Mesmo uma assim, não tivesse tanto nome, né? E visse como uma proposta que fosse gratificante para mim, eu acho que aceitaria de boa. Yeah. Não tem nenhum problema. Agora, gostaria de saber quais são os obstáculos na tua carreira... Da tua carreira desde que começaste a trabalhar a solo. Eu vou te falar que é o tipo... As dificuldades encontro mais no sentido financeiro. Estás a ver? Porque eu consigo custear as minhas coisas, né? As minhas promoções e tudo mais. Consigo. Mas não é fácil. Não é fácil. Hoje, tá bom que temos pacotes de dois mil, três não sei quem bloggers. Mas tipo, você tem que pagar pelo menos três bloggers. Ou mais que isso. Pagas a captação da tua música. Estás a ver? E é mais difícil ainda. Quando você começar agora assim como eu. Não tem nenhuma mão financeira por cima de ti para te apoiar. É mesmo muito difícil. Mas como estamos a fazer isso com amor. Porque queremos também colher frutos. Por isso é que não cansamos na corrida. É bom. É bom. Dá para entender. Davai, agora gostaria de saber. Se os teus familiares quando começaram a te ver a fazer música. Tiveram... Logo de primeira te ajudaram. Ou te deram aquela garra. Ou tipo, em vez de te ajudar estavam embora a te criticar. Olha, eu acho que foi tipo um choque. Para a minha família e para mim também. Como eu já fiz referência. Eu comecei no Cudouro. É quando eu cantei Cudouro. É sempre aquele em casa. Tipo, antes de cantar Cudouro mano. Que estilo desgatuno e tudo. Já viste? Já viste? É. Depois quando eu começo a cantar o rap. Tipo, uma das pessoas que tem me apoiado muito até agora. Não no sentido financeiro. Mas apoio moral e tudo mais. A minha velha. E a minha mãe. Tipo, uma mãe de euro mesmo. Então, a velha não é a melhor do mundo. Mas é a melhor para mim. Então, tem me apoiado mesmo muito. A minha irmã mais velha também. Tem partilhado os meus trabalhos. Já agora também lhe mandar um beijo anel. Acho que vai ver também essa entrevista. Ela tem me apoiado muito. Também não financeiramente. Mas partilha os meus trabalhos e tudo mais. O mais importante é que ela tenha dado uma ajuda. Exatamente. Exatamente. Eu gostaria de pedir na vibe. Se tiver alguma coisa para dizer para o público que o acompanha. Terá todo o tempo do mundo. Bem. Eu até gostava de deixar um conselho neste. Porque todos os rappers têm os seus reiras. E para os meus. Eu gostava de falar que. Não tentem competir comigo. Porque eu sou pobre. Vocês vão ganhar mesmo. Está a ver? Então, a vida é feita de altos e baixos. E por aí fora. Não. Porque tem manos assim. Entendeu? Na verdade. Até não sou no mundo artístico. Todo mundo tem reiras. E aí para os meus. O conselho acontece. Que não tente competir comigo. Porque vocês vão ganhar. Eu sou pobre mesmo. Então. Não tenho muito a agregar mais. Agora voltando um bocadinho. Na nossa conversa. Eu gostaria de saber se na vibe. Já tem atrito com outro rapper. Já teve ou já tem atrito desde que começou a fazer rap? Olha. Não sei. Eu não tenho. Se calhar tem algumas pessoas. Algumas que tem atrito comigo. Mas eu não tenho. Toda consciência tranquila e limpa. E aqui tudo que eu não tenho. Espera. Se calhar? Acho que talvez. Não sei. Se calhar alguns tem assim. Algum atrito comigo. Mas eu estou do meu lado. Não tenho nenhum problema com ninguém. Sou boa pessoa. Parece mais que ele está escondendo alguma coisa. Fala. Fala. Se esteja à vontade. Não. Não tenho nada. Não tenho. Não tenho. Por isso que eu disse. Que lá tem alguém aí. Que tipo. Tem algum assim. Um arranca rabo comigo. É. Mas eu estou. Estou tranquilo. Estou com a consciência tranquila. Não tenho atrito com nenhum. Na verdade. Eu até gosto desse amigo do Jeppe. Se bem que. Eu considero que a New School. Tipo. Nós mesmo somos mimosos. Quando entramos em bife. Não sei o que queremos. Já é tipo. Não sabe mesmo. Nós estamos a estragar. Vou falar que estamos a estragar o rap. Estou a ver. Estamos a fugir mesmo de essência. Se bem que tudo. Precisa de evolução. Mas. Eu como disse. Pode desenvolver. Mas sem fugir do padrão. É isso aí. Os bifes fazem parte. Se você ver. Fazer que ela. Até para um gajo. Que tem uma confiança. Fiz contigo. Mandar só uma linha. Quem já viu. Porque não. Então. Muitas vezes. É isso que tem acontecido. Eu mando algumas indiretas. Não é mesmo música. Se calhar. Tenho chocado algumas pessoas. Por isso que eu desse. Não. Essas indiretas são mesmo. Tipo. Tu dizes que são indiretas. Mas só que. Todo mundo sabe. Que quando estás preparando uma indireta. É mesmo para alguém. Exatamente. E eu gostaria de saber. Quem. Quem aí. Tipo. Em meus indiretos. Na verdade. Eu tipo. Escrevo e falo. Tipo. Mano. Agora. Tipo. Quem senti que chocou. Então também está fixo. Porque o objetivo. Tem que tocar. Tem que chocar alguém. Tiro as escuras só. Exatamente. Poxa. Tiro nas escuras. Tem até. Tem uma música com esse título. Temos até com um grupo. Tiro no escuro. Tiro no escuro. Estes a ver. Então. Aqui está esse jogo aí. Estou com isso. Parece mais aquele comportamento conflituoso. Na verdade. Não. Na verdade. Não. Eu como todos os estilos. Não vou só aqui. Tipo. Eu como sou rapper. Então vou defender a minha bandeira. Ah. Em todos os estilos. Só que os rappers. Vou falar mesmo aqui. Tipo. Angola. Aqui é o meu país. São mimosos. Estás a ver? São mimosos mesmo. Mimosos em que aspecto? Esses que não estão entendendo desde aquela hora. Mimosos como? Mimosos em que aspecto? Bem. É como eu já te disse. A questão de bifes. Ou mandar linhas para alguém. Uma pessoa de sã consciência. Que também tipo. Levanta a bandeira pelo movimento. Que é o hip hop. Tipo. Vai encarar numa bola. Estás a ver? Se der para responder. Responde. Se não der também. Pausa. Alguns não. Estás a ver? Tipo. Se eram amigos aí também. O laço morre. Estás a ver? Então. Espera. Tu tens pegado pesado nas três barras. Sim ou não? Atualmente já não. Porque. Nós também. Tipo. Anilson. Nós somos bem mentirosos. Mano. É que também. Estamos a estragar mesmo. Nós agora. Estamos a fazer. São high vibes. Não sei o que. É. No que toca mesmo. Liricismo. É mais tipo. No começo. Você que mostrou o que vale. É tipo. Se ouvires o volume. Ou a popó. Há muita diferença. No volume. Por ser a minha primeira música solo. Eu quis tipo. Dar o melhor de mim. O máximo. Falei. Mais lenta. Não investiste muito nas letras. Mas sim. Também na vibe. Exatamente. É mesmo. É mesmo. Obrigatório. Também. Tratares disso. Porque. Quando tu traz a música. Só mesmo com barras. Desculpa. Lançar só barras. Também. Por vezes. Aborrece. Tudo bem. Que nós temos. Temos que medir nosso skin. Há quem pode gravar por 15. 10. 20. 5. 4 minutos. Quando tu trazes rap. Rap da. Antiga. Tu tens que ter um pouquinho. Inovado. Quando. Pegas uma cena. Se bem antiga. A moda antiga. Ninguém vai querer assistir. Por isso. Que tu disseste. O. O. Apopo. É uma vibe assim. Mais renovada. Dois. Dois. Já fazias também. A rap da cidade antiga. Eu fiz. Fiz. Quando. Tipo. Começo mesmo. Começo de ter um. Cota. Deu nome. Bera Bera. Tipo. Ele na verdade. Que me dava. Como é que eu digo. Diretrizes. E aqui é para. Fazer o rap tudo mais. Então. Escrever a mesma. Algumas barras aí. Um pouco de intervenção social. Mas sabe. Já então. O monopólio não facilita. Também. Não tem intervenção social. Tá bom. Que nos afundem. Ainda mais. Tá. Tá bem. Agora gostaria de pedir. Ao todo tipo. Que gosteis. Acompanhaça. Essa entrevista. Que se inscreveu. No canal. Curte isso. Mais uma vez. Partem esse vídeo. E sigam também. A nossa página. O número. Da nossa equipa. Estará aí. Na descrição. Do vídeo. E também. Passarão no rodapé. Agora. Gostaria de pedir. Ao meu vibe. Que. Desse. Também. Os contatos. Nas redes sociais. Para poder entrar em contato consigo. Ok. Eu vou descer as minhas páginas. O contato não. Todas as plataformas digitais. Para me encontrar. Simplesmente. Na vibe. Star. Seja nas minhas páginas. Tem bons conteúdos. Bons vídeos. E tudo mais. E não vão se arrependendo. E tudo. Tudo bom. Então a nossa entrevista. Termina por aqui. E voltaremos em breve. Com mais conteúdos. Deste. Sobre. Deste. Mais outro mundo. Daqui fala Julião. E isso aí. Despeço. Até mais. Já tenho um push. Me dá um solume. DJ no moi. Aumenta o volume. E. E. Entra na wave. E. E. Aumenta o volume. E. Entra na wave. Aumenta o volume. E. E. Vai ver. Meu foco não é dama. Meu foco é tábua. Por isso que me envelhece pra rir. Mesmo sozinho. Sou um pesadelo. Então chama grupo pra vir me agredir. Esse é só o volume. Vou desbater. Se achas que as mãos vêm. Vou te massacrar. Já manipulei. Vou te disparar. To tipo punch na mão da embaixada. Todos eles só querem me pular. Game ta violento. Ambo é de banda. E vejo niggas a tentar me clonar. Saiba. Que o meu Deus proverá. Também vai chegar minha vez de brilhar. Sei que tem muita gente a me privar. Mas tem mais gente ainda a me apoiar. Meu dano boda soltava me olhar. No facebook disse solta fan. Caminho é longe, 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 longe. Mas vou chegar lá. Preciso muito work, work, work pro sucesso alcançar. Tchau. 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 Tchau.